Um projeto muito interessante, que surgiu precisamente depois dos incêndios e com o intuito de ajudar na reflorestação desta zona. Um empresário local decidiu erguer este projeto, que se chama Árvores de Afetos, e que consiste em que as pessoas podem apadrinhar uma árvore. A árvore é essa de diversas espécies, autóctones, essencialmente, e também árvores de fruto. O padrinho é responsável pela escolha da árvore, dentro de uma lista que será fornecida pelos organizadores do projeto, e tem por obrigação, pelo menos duas vezes por ano, visitar a árvore durante um período de cinco anos. Se forem árvores de fruto, são os padrinhos que vêm colher os frutos daquela árvore. É um projeto muito interessante, porque além de ajudar na reflorestação e de tornar novamente esta zona mais verde, também garante que as pessoas voltam. E essa é provavelmente a maior ajuda que nós precisamos. Ou seja, nós precisamos de todos os apoios que fomos recebendo ao longo desta época, mas o grande apoio agora e para o futuro é que as pessoas visitem Pedrógão Grande. Que venham, que nos ajudem, que ajudem a economia local, e que deem novamente de vida a uma zona tão bonita e que tem tudo para ser feliz. Pedrógão Grande Pedrógão Grande